Ouvir essas palavras, não vou resistir a essa separação. A senhora mesmo foi agurpada. Se me compreendesse, nós podíamos ter amizade a vida inteira. Pabllo Saman, por isso chorei e pensei a noite inteira. Está vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma coisa para chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um corpo. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. Melhor é a gente morrer. Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. E no céu, começará a nossa felicidade. Nada disso, eu não posso morrer, dona. Vire isso para lá. Eu não posso morrer. Eu tenho meu filho para cuidar como eu vou beber isso. Não. Por sua causa, eu vou morrer. Pera, por minha causa, não. Você está bebendo do que quer, hein? Aí, não vai morrer. Está vendo que ia morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Ah, meu Deus. Agora, beba o seu. Você, agora que entortou o penico. Eu não vou beber. Não, não vou beber, não. Não tem perigo. Está docinho. Não, não é. Está docinho. Então, beba os dois. Jota, eu vou morrer, Jota. Mas a senhora não estava querendo. Eu vou morrer, Jota. Foi morrer. Eu não quero ver ninguém. Eu vou morrer, Jota. Eu vou embora porque eu não posso ver gente sofrer. Amanhã eu bordo no inteiro. Jota, 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 Jota.